É, a gente veio passar um final de semana em Ati... Um final de semana em Bahia, e é muito legal. Eu já peguei... Quer uma flor pra vocês? Quero, vai. Eu pego pra vocês. Flores pra vocês. Ah, mãe, e uma só pra você. Ah, obrigada, meu bem. Dá um beijo. Um beijo. Um beijo. Vocês são melhores, sabia? Vocês são muito legais. Ah, o meu pai tá jogando futebol. Já tá jogando, né? E a gente tá descansando aqui nessa árvore linda. Olha que árvore linda, ó. Aqui parece vermelha, só que é rosa, tá? A cidade de Atibaia fica uma hora e pouquinho de São Paulo. E a gente veio passar um final de semana aqui. Esse é o hotel Bourbon Atibaia. E vou mostrar pra vocês como vai ser essa viagem. Então, vem comigo, me acompanha. Eu amo café da manhã de hotel. Lógico, né? Quem não gosta. Mas às vezes eu sofro um pouquinho, porque eu tenho intolerância à lactose. Agora, dá uma olhada nisso aqui. E agora eu vou levar a Liz na recriação. E a recriação é o seguinte. Ali é onde as crianças fazem a pulseirinha. Mostra a sua pulseirinha, Liz. Aqui, ó. Essa aqui, a pulseirinha, ela não pode ir sozinha. A azul pode ir sozinha, só que tem peru, não dá pra tia. Isso, isso mesmo. A pulseirinha amarela, a criança não pode sair sozinha. Se ela quiser voltar pros pais, alguma coisa, o recriador leva ela. E a pulseirinha azul, a criança pode circular sozinha pelo hotel. E aí lá faz a pulseirinha, deixa com os recriadores e pronto. Nesse espaço aqui, nesse corredor que é o piso M, tem várias salas. Então, eu vou entrar nas salas aqui pra mostrar pra vocês. Vem cá. Pronto, a Liz achou a turma dela aqui, ó. O que você tá fazendo aí, Liz? Eu tô. Eu tô jogando queimada. E eu acabei de conhecer uma nova amiga. Enquanto ela brinca pra valer, os pais também se divertem. Eu fiz aula de arco e flecha durante uns seis meses, antes da Liz nascer. Ou seja, aí faz, conta uns oito anos. E agora aqui tem uma atividade de arco e flecha. A responsabilidade aumenta, coloquei até o óculos. Vamos ver. Você consegue, mas peraí. O guia falou que não tem como desistir. Tipo, se for pra desistir, é pra desistir agora e volta. Porque a partir daqui pra frente, não tem mais desistência. Eu já fiz várias vezes arborismo. Mas, o que eu mais tenho que me concentrar é não deixar a altura me dar medo. Porque eu morro de medo, porque eu morro de medo de altura. Vou dizer que essa aqui, ó, amareliou um pouco. Dá um pouco de medo, porque é bem alto. É bem bambu. E você vê a rodovia lá na frente. Uh, mas cheguei. Olha, esse desafio aqui balança muito por causa do vento. Não olha pra baixo. Porque agora que no final eu olhei pra baixo, eu vou mostrar a árvore pra vocês. Aqui, ó, mostra aqui. Aí foi o momento que mais me deu medo. Uma vez que eu venho nessas coisas, eu pergunto. Por que que eu inventei de fazer isso? Mas aí quando eu chego, é uma sensação tão gostosa. De vencer o desafio, vale a pena. Tem um monte de atividade pras crianças e pros pais. E tem algumas atividades que, óbvio, os maridos adoram. Como futebol. Vai, vai, vai! Você é o melhor! Vai, vai, vai! Você é o melhor! Das seis às oito da noite, as atividades pras crianças dão tempinho, né, Liz? Que é o tempo que tem pra tomar um banho, descansar, ficar um pouquinho com os pais. Mas o Maurício já foi pra uma atividade de adultos, que é degustação de cerveja. Vamos lá ver como é que tá sendo isso lá pro pai? Acho que ele tá se divertindo. Não, com certeza! É o processo inicial. Vinte dias é o principal que você consegue vender uma cerveja. Ou provar uma cerveja. Como é que funciona esse restaurante infantil aqui? Posso deixar ela aí com você? Pode! Deixa eu ver, o que que você vai pegar aí, hein? Vou pegar batata frita! Tem que ser bonito! A lameda dos namorados! Olha que bonitinha! Vem cá, amor! Vem dar um beijo! Ele não gosta de aparecer. Ele fica se escondendo. Olha, são tantas atividades aqui no Bourbon Atibaia que, juro, eu não tô dando conta, gente. Me perdoa, não tô dando conta de mostrar tudo pra vocês. Agora, olha, tô... Que momento que eu tô aqui! Acabei de almoçar, fui pro quarto, me recompus e tô indo atrás da Liz porque eu não sei onde ela tá. Ela tá, obviamente, né, com a recriação. Ela almoçou com o pessoal da recriação e continuou as atividades. E, então, eu tô esperando um trenzinho que vai passar aqui, que ele dá a volta em todo o resort. E vou ver se eu encontro minha filha! É! Pois é, não achei a Liz. Então, eu parei aqui no... No sítio do Chico Bento. Pra conhecer. Ela, talvez, já tenha passado por aqui. Ou vai passar ainda. Não sei. Tô tentando acompanhar a programação dela, mas não sei, gente. De verdade. É muita coisa pra fazer nesse resort. Então, vamos conhecer aqui o sítio do Chico Bento? Vamos lá! Tá vendo essa florzinha que tá aqui, ó? É a capuchinha. É uma flor comestível. Você pode colocar aí na salada pra enfeitar. Não tem gosto de nada, não. Mas fica lindo. Ai, tem uma horta muito linda aqui. Adorei! Olha essa moreira! Nem sei se pode fazer isso. Acho que pode, né? Olha o tamanho da amora. Pior que meu dedo denuncia, né? Não façam isso que eu tô fazendo, tá? Quando vocês forem colher a amora, lava primeiro. Aqui tem toda a cara de tipo um anfiteatro, né? Já fico imaginando os personagens ali. As crianças sentadas aqui. O Chico Bento contando uns causos. Legal. Ai, que lindo! Adorei esse espaço do Chico Bento. Lindo! Olha, muita gente me pergunta assim. Silvia, como é que você faz pra Liz gostar de comer salada? Uma dica muito bacana é você plantar com a criança. Eu vi a horta agora aqui e lembrei disso. Quando você planta com ela, a criança vê aquela plantinha crescendo, se desenvolvendo. Depois, na hora de colher, ela fica com vontade de experimentar. Tenta! Depois você me conta se deu certo. Vou esperar o trenzinho de novo. E vou atrás da Liz. Vamos ver se eu encontro essa menina. Até o final do dia, eu acho ela. Bom, acabei de achar o pessoal aqui fazendo uma atividade, só que Liz não estava. Ah, achei! Eu tô te procurando, pequenininha. Onde você tava? No banheiro. Ah, você foi no banheiro? Eu tô te procurando desde as duas e meia, não te acho? E aí, tá gostoso? Quero ficar mais. A gente vai lanchar agora. Ah, vocês vão lanchar? E depois vai ter encontro com a Mônica? Você já foi lá no sítio do Chico Bento? Eu passei lá atrás de você. Pô, é legal lá, sabia? Sério? Sério. Depois, se você quiser, se você não for com a recriação, a mamãe te leva lá. Tá. Tem horta, tem um monte de coisa legal. Tem brinquedo. Ah, tem brinquedo. Tem muita coisa legal lá. Eu te dei um beijo e deixei marca. Peraí, deixa eu tirar. Não, deixa. Deixa. Dá mais um beijo. Ela tá aqui. Você vai ficar com as bochechas tudo? Aí você vai tirar meu batom desse jeito. Ah, mas eu vou. Vem aqui. Então vai. Vai lá brincar. Atira o banheiro. Não, meu Deus. Chega. Não, me conta o que você conversou com a Mônica. Eu com... Falei muitas coisas. Eu disse pra Mônica, fora mesmo, pra ela dar um beijinho no Cebolinha. Só que ela teve vergonha. Ah, é? Vocês devem ter reparado que eu tô usando uma pulseirinha assim de plástico. E eu também. A da Liz é da recriação. E a minha é pra abrir a porta do quarto e pra marcar coisas que a gente consome aqui no resort. E pode entrar na água. Prático, né? Vamos jantar? Toma bonita? Toma bonita pra jantar? Dá uma volta. Ah, que linda. Liz, hoje ficou o dia todo com a recriação. A gente acordou, tomou café e ela já foi lá pra recriação. E o bacana é que eles têm uma atividade de piscina, né? E aí você deixa a calcinha lá com as meninas. Elas põem num saquinho, tudo bonitinho, com o nome da criança. Quando acaba a atividade na piscina, eles secam a criança, só secam, colocam a roupinha e levam pro almoço. E aí depois continuam as atividades. E aí o biquíni deles a gente pega depois no mesmo lugar onde é feita a pulseirinha das crianças pras atividades. Já tá quase na hora de ir embora do hotel. Então resgatei a Liz lá da recriação. Ela não queria sair, mas... E vou levá-la no Chico Bento, no espaço do Chico Bento. E já tá andando. E a gente já tá no trenzinho andando. Tá ansiosa pra conhecer, filha? Vai, tira a porta. Dá vontade de te dar um beijo na rovinha, não é? Pessoal, vocês não acreditam. Pra funcionar essa galinha, você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que pedalar, ela olha, ó. Essa aqui já tá olhando. Olha, e aí, ó. Pum, 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 pum. Nossa. Eu amo a mora. Ela tá com a mora. Conta pra mim que flor é essa. É uma flor que você pode comer. Eu vou comer agora. Quer ver o que eu comece? Olha, mãe. Isso é flor de Liz? Ah, é um tipo de lírio. Mãe, tira foto disso. Pessoal, fim de dia as abelhas trabalham. Nossa, mãe, que saudade. Isso é lavanda. É, eu lembro. É cheiroso? Cheiroso que o roco é uma e já fica muito bom na água. Gostoso, né? Olha, as abelhas trabalham com ela também. Liz, já que você gosta tanto de flor e eu sei que você gosta de morango, o que você acha da gente, agora que a gente vai sair aqui do hotel, olha aqui pra mãe, a gente ir numa festa das flores e do morango. Quer? Então vamos? Tchau! Depois que a gente saiu lá do Bourbon, a gente veio dar uma passadinha aqui na 37ª Festa Flores e Morangos de Atibaia. Aqui nada mais é do que várias barraquinhas que vendem vários quitutes com morango. E tem também muitas flores e uma exposição. Bacana. Gostou do final de semana? Show, né? Né? Tchau! 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 Tchau!